Senhoras e senhores, senhoras e senhores, 4 pontos, 4 pontos, cara, buscaram pra levar o primeiro mapa. A França teve vários medicoins, não conseguiu fechar a partida. Cara, total mérito do Pulga, Pulga entendeu como que funcionava a jogada. O cara é brabo, o Gabi tá aflito, grita aí, Gabi, cadê o Gabi? Tá lá, tá feliz, ó, abraçando. Imagina, tá feliz. Cara, Pulga entendeu totalmente a jogada dos caras, velho. Oh, impossível aconteceu, cara. Eu falei, cara, era um jogo totalmente de estratégia ali, cara. A gente foi, porque assim, nós conhecemos o Pulga, a gente sabe, e o cara ele tá feliz não, bateu no pé, ele falou assim, fica quieto aí, vocês ganharam corrida, vão perder na bala. Deixa eu fazer a leitura labial, cadê ela falando, vem, 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 e ele gravou, e ele falou uma coisa assim. E a cara da França não tá muito boa, salve Luiz Paulo, dá um sorriso. Aí, ó, Luiz Paulo parou de fazer essa veia e pegar minha mulher, o cara é brabo, velho. Finalmente, aí fez...